Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Fórmula 1 2019 com uma participação especial no modo carreira de... Butler, o mimado! Weber, o bofe! Tião, o chorão! Tião, a Betina Milionária! O engenheiro Cavalo Sujo! A repórter Morena Becker! E o primo pobre, João Todd! Estrelando, Zaquinha Catayama! Com esse nome emblemático! Bom, primeiro para iniciar esse modo carreira aqui, eu escolhi a equipe da Carly. Vou mostrar as configurações que usei para a partida aqui do primeiro GP. E depois adiante a gente vai ver o primeiro episódio aí do modo carreira. Aqui temos equipes da Arte aí, outra equipe muito forte aqui do modo carreira da F1. Onde você inicia na F2 ali, com algumas etapas ali no meio, que os cenários, um parcial do modo carreira na categoria inferior aí, a categoria de acesso da Fórmula 1. Eu vou escolher a equipe da Carly e também um plano de carreira. Aqui eu pensei em escolher aí da Mercedes, mas fui pela... Falou mais alto aí a Ferrari, a vermelhinha falou mais alto e eu acabei escolhendo da McLaren. Quero deixar para vocês esses ajustes do menu aí, para saber como é que eu configurei o nível de dificuldade. Vamos aí a sessão, coloquei sessão de 25%, tá? Média aí de 15 voltas por cada corrida. Uma sessão única de qualificação e vou fazer o desenvolvimento de carro, aprimoramento. Espero que ajudar alguns iniciantes aí no modo carreira do Fórmula 1, para quem começou agora com algumas dicas do modo carreira logo desse início. AIA, a inteligência artificial, eu coloquei 85%. Você que já anda bem, pode colocar 90%. Você que anda muito bem, pode pôr 95%. E você que lidera a liga, já pode correr no 100%, que anda muito bem. Tirei os flashbacks, para não termos treta. Não vou colocar o safety car, porque eu já fui informado que o safety car está rolando alguns bugs aí. E como eu não vou fazer com flashback, pode ser que o safety car fique eternamente na pista. Não coloquei o safety car, vai ser na raça mesmo. Coloquei ali todas as possibilidades de entrevistas. E aí no nível dificuldade, você tem já uns níveis pré-definidos do game. Só que eu preferi colocar ali no modo mais experiente possível, que eu conseguisse guiar. No entanto, por enquanto, eu vou andar ali com o câmbio automático. Tração média, fica muito bom no controle. Dá para jogar tranquilo no controle. Por enquanto, estou jogando ainda de DS4, mas o restante ali eu deixei a linha também. Mas o ABS também deixei ligado. Então assim, o nível experiente mais personalizado. Porque no experiente, ele já coloca câmbio manual sugerido. Para quem não sabe, ele indica ali para você com a marcha que deve baixar antes de chegar à curva. Esse é o câmbio manual sugerido. Pode ser que vire uma série, pode ser que não. Esse episódio 1 é só para mostrar o início do jogo de Fórmula 1, que vocês já devem ter visto em vários canais mais famosos com o jogo de Fórmula 1. E vamos lá para a história. Em Fórmula 1 2019, você é convidado a começar a sua carreira escolhendo uma equipe de Fórmula 2. Pilotando nessa equipe, você viverá momentos importantes de uma temporada da Fórmula 2. Um campeonato emocionante que serve como porta de entrada para a Fórmula 1. No final desse campeonato de acesso, sua escolha de academia de pilotos e seu desempenho na Fórmula 2 determinarão os termos dos contratos oferecidos pelas equipes para que você embarque em sua carreira da Fórmula 1 e comece a escrever seu nome na história do automobilismo. E vamos aí para o episódio 1. Mensagem emblemática no rádio, da Ferrari para o Felipe Massa. O novo piloto da Carlin está dominando a corrida. Estava bem na corrida. Devon Butler continua no encalço. Esses dois andam disputando com muita vontade as primeiras vitórias do campeonato. E aconteceu alguma coisa. Butler aproveita a chance. Não é alguma falha mecânica? Recuperando a velocidade. Sabemos qual foi o problema. Será que dá para terminar a corrida? Vocês viram ali o cavalo? Refugou um pouquinho do carro. É um parceria que você. Se o parceiro está chegando perto e quer passar, repito, Lucas quer te passar. E aí, vou deixar ou não vou, vou deixar ou não vou, vou deixar ou não vou. Acabei ouvindo aí a pressão da equipe, deixei passar, então é impossível segurar ele. Ótimo, agora o Lucas pode avançar. E o menino se mandou. O Lucas me mandou. O Lucas pediu para eu te agradecer. Sei que é frustrante, mas você fez a escolha certa para a equipe. Agora estamos com você. Faça o melhor possível para completar a... E aí, com a perda de potência, ficou complicado. Com a perda de potência, ficou complicado segurar o menino. Ele se mandou. E agora é me segurar com essa galera que vem atrás aí. O trem da agonia que vem atrás da F2. Já adiante aí, quase no final da volta. Já sofrendo uma pressão muito grande aí. E retomada de aceleração. E velocidade final que estava me faltando. Estava ali o Capiroto me pressionando o tempo todo aí na reta. Uma longa reta do circuito da Catalunha. E eu segurando o que podia. Veja como vai chegando. O carro vai encostando ali no cangote. Nessa hora, a fralda dentro do macacão está molhada, amigo. Está pressionando muito. Esse carro balança. Aerodinâmica muito ruim. E os freios quase que não funcionam como na F1. E veja o trem da agonia. Todo mundo atrás pressionando. Aí já faltando quase uma volta, hein? Quase uma volta. Vou ali com o trecho de bíceps de circuito. Trecho final. Faço o contorno. Reduz para a segunda marcha. Pego a zebra. Opa! Deu uma balançadinha. Agora ele vem babando. Vem babando para cima ali o oponente. Deu um toquinho. Lá vem o Deverse. Vai para cima o vermelhinho. Tocou o bico. Ele com o pneu branco. Estou pressionando. Vou jogar para um lado. Vou jogar para o outro. Continua pressionando. Vou tentar chegar em cima. Agora eu abro o DRS. Pelo menos o DRS pode salvar agora. Vou para cima. Vou encostar. Encostei demais. Hum! Pegou um pouquinho do bico. Avaria o bico. Retomada de velocidade. Vai sem bico mesmo agora. Última volta. Pressão total. O resto é só a última perda. A última volta da corrida. Vai ter que segurar. Se não for na ponta dos dedos vai ser no bico do nariz. Segura lá. Última volta é para segurar essa turminha aí. Se esboela ali o motor da F2. Agora é um olho no peixe e outro no gato, amigo. E aí o vencedor da corrida. O Buntler. O mimado. Muito parecido com o meu amigo Buckshot. Do grupo de Fórmula 1. Que eu participo na Liga Irving. Últimos métodos. Tem uma balançadinha. Vai cruzar. Vai que vai. Vai que na fé. Agora dá, menino. Agora dá, menino. Agora dá, menino. E daí a sexta posição garantida no começo. Ótimo. Terminou bem. Você aumentou o ritmo e conseguiu o que pedimos. Bom trabalho. A equipe puxando meu saco porque eu dei passagem para o outro piloto. Enquanto os pilotos saem dos carros, a arte está pronta para comemorar sua merecida vitória hoje. Parabéns. É, amigo. Suei um pouquinho nesse início aí. David, o que você acha que fez a diferença hoje? Acho que o que garantiu a vitória de hoje foi a capacidade de adaptação. Em todos os momentos, ele fez o que era preciso. Manteve a calma e a consistência quando precisou, mas foi implacável e agressivo quando foi exigido. Não teve nada que apareceu na frente dele que ele não tenha conseguido administrar. Esse tipo de adaptabilidade é muito útil se ele conseguir levar isso para o resto da temporada. É, aquele carinha que apareceu agora há pouco ali foi o que ficou no meu cangote o tempo todo pressionando. Uma corrida incrível hoje e uma vitória merecida. A equipe trabalhou muito para acertar o carro do jeito exato que eles queriam. O resultado está aí. Vitória para a Arte GP. No pódio das meninas. Acenando para todo mundo ali. Festa do champanhe. Não deu para mim. Não tinha jeito de chegar a disputar vitória nesse início. É realmente muito difícil no início aí. O F2 com essa falha ali de motor. Falha no turbo. Está aí a vitória dele. Vai mostrar agora a classificação do campeonato. Já está no meio, né? Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Foi um bom resultado para Devon Butler. Que se distancia ainda mais no topo da tabela. E agora, David Valsec, deixa eu perguntar. Quem foi o piloto do dia? Meu piloto do dia de hoje é o Alessio Lorand. Ele fez um ótimo trabalho nas ultrapassagens. E mostrou porque é tão valorizado no pé. Vamos falar das equipes, então. A Arte chegou ao topo da tabela. Por enquanto, dizemos tchau. Mas estamos só começando. Não perca a largada de amanhã. É, Alessio Lorand foi décimo quarto. Esses caras estão felizes com ele ali décimo quarto. E eu estou na beirada ali. Aí, olha só. Eu sei que não foi fácil me deixar passar. Mas você fez a escolha certa. Foi um bom comportamento. É, bem assim que eu descreveria, parceiro. Só bom, não ótimo. Um em seis. Um em seis chegam na Fórmula 1. Os outros cinco ficam vendo os colegas de equipe com menos talento fazerem pontos. Uma vergonha. Vários pilotos ótimos que nunca têm uma chance porque eles jogam pela equipe. As equipes que trouxeram a gente até aqui. Tá, mas são os pilotos que se arriscam. Que merecem as recompensas. Você quer correr na Fórmula 1? É assim que os vencedores vencem. Hum, eu não tô lembrando. Quantas corridas de Fórmula 1 você já ganhou? Pois pode ficar ligado. No fim do campeonato, ou se eu levantando o troféu e não vai ser usando o meu colega de equipe pra chegar no ponto. Ok, já deu. Pode pensar o que você quiser, Devil. Mas ainda estamos no começo. Ou ele é muito esperto ou você é um idiota. Você acha mesmo que se fosse ao contrário ele faria o mesmo por você? Não. Você tem que pensar mais em você. Ninguém mais vai. Ai, fraldinha. Pensei que eles iam se agarrar aí. Opa, olha aí. Olha você. Foi uma corrida empolgante. Estão falando de você, o que significa que eu consegui garantir uma entrevista. Um milhão de patrimônio. Ok, tá tudo pronto aqui. Só um minuto. Betina, Betina. Lembra, tudo que você falar com a imprensa pode ser muito divulgado. Então, fique relaxado. Mas sempre atento com o que está dizendo e como podem interpretar, ok? Vamos lá, vamos para a entrevista. Estamos prontos. Ótimo. Ali o primo pobre do João Todd. Então, Aema, vive me falando pra ficar de olho em você. Se isso for verdade, teremos muitas. Lembre-se, seja natural. Quanto mais se abrir comigo, melhor vai ser. Certo. Fica aí. Vira um pouquinho pra cá. Perfeito. Pronto? Bora lá. Hoje foi uma corrida empolgante. Me diz como foi pra você. Este é o seu terceiro fim de semana com o Lucas. Como estão as coisas? Tenho tempo pra escolher ali as opções. Se eu escolher a opção errada, não vai ter nada acrescentado no carisma. Coloquei ali que eu sou profissional, que eu não preciso... Como você se sentiu ao receber a ordem de ceder a posição para o líder do campeonato? Eu não preciso me adaptar. Vamos ver agora. Entre a primeira e a segunda... É, vou colocar ali. Era óbvio. Era óbvio. Era óbvio. Ótimo. Hoje ficamos por aqui. E tá aí galera, encerramos essa sessão aí de primeiro episódio. Um piloto que a gente tá fazendo aí do modo carreira. Interessante. Muito interessante o modo do jogo. Parece manter até quem gosta de jogar offline bastante entretido. Depois tem renovação de temporada, troca de pilotos. Já tem temporada aí que eu acompanhei que a Grosjean foi pra Mercedes, amigo. Grosjean foi pra Mercedes. Coisa tá feia, tá fácil pra ninguém não. Um abraço. Esse aí o vídeo vai ficar aí só como registro aqui no canal. E quem sabe a gente faça outros vídeos no futuro aí. O foco aqui do canal ainda é os vídeos tutoriais e também o Tomada de Tempo Brasil. O FAMULA 1 2019. Grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 E eles se tocam. Butler não deixou nenhum espaço para o outro carro. Não tinha como evitar o choque. E olha só, o estrago foi grande. Tchau. 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 Tchau.